Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Lookta Shop. O vídeo de hoje é para você que está pensando em comprar um mini liquidificador portátil e está em dúvida em qual modelo escolher. Então hoje eu vou mostrar para vocês os 5 principais modelos de 2023 para te ajudar a ir na sua escolha. Para fazer a seleção, nós analisamos tanto o preço como a avaliação de clientes que já compraram os produtos. Também levamos em consideração as características de cada produto para mostrar os melhores para vocês. Caso você se interesse por algum modelo, aqui na descrição vai estar o link mais barato da internet para você conseguir fazer sua compra com o melhor preço possível. Então vamos ao que interessa, vamos começar falando a respeito dos melhores modelos de liquidificador portátil de 2023. O primeiro modelo que eu trago para vocês é esse modelo da Hamilton Beach, que é um modelo que está disponível na cor preta, azul e vermelha. Possui potência de 175 watts, tampa para beber direto na garrafa. A garrafinha possui todo o corpo em plástico tritã, que é ideal para não prejudicar a sua saúde. Livre de BPA. A capacidade desse modelo é de 400 ml. Possui o botão pulsar, o que te dá o maior controle aí do jeito que você quer preparar a sua bebida. Ele é compacto e possui a possibilidade de você enrolar o cabo na base, o que facilita bastante na hora de guardar. Como pontos positivos, podemos citar o lindo design, o bom acabamento, a facilidade na hora de utilizar e de limpar esse produto e a ótima potência. Como ponto negativo, podemos pontuar que ele é um pouquinho barulhento. Em segundo lugar, vou trazer para vocês o Personal Blender DG01 da Mondial. Um equipamento que possui 300 watts de potência, dois copos de 750 ml super resistentes. As lâminas são em aço inox, triturando até mesmo gelo. Ele possui pés antiderrapantes, o que te dá aí um ponto a mais na segurança, porque na hora do preparo você consegue ter ali um mililitificador estável. Como pontos positivos, nós temos uma tampa que veda muito bem, duas garrafas de 750 ml muito resistentes que acompanham o produto, a facilidade de limpar esse aparelho e de utilizar ele. Ponto negativo é que ele também é um pouco barulhento e possui ali uma certa dificuldade na trava, para você tanto travar ele como destravar. Em terceiro lugar, nós temos esse produto da Electrolux, que é o Electrolux Sport Blend 10. Possui uma potência de 300 watts, garrafa de plástico tritã com 700 ml de capacidade, botão One Click, que inicia o funcionamento com apenas um clique, lâminas removíveis e rosqueáveis, que facilita na hora da limpeza, garrafa livre de BPA, o que é um ponto positivo aí para a sua saúde. Como ponto positivo, nós podemos citar que esse aparelho possui uma forma de limpar muito fácil, porque as lâminas são rosqueáveis e removíveis, e também possui uma garrafa muito resistente. Como ponto negativo, podemos citar que acompanha apenas uma garrafa, o que é um ponto negativo, porque outros modelos que eu apresentei aqui para vocês acompanham duas. O quarto da nossa lista é o Filco Retro. Possui 300 watts de potência, um design único e exclusivo Retro, dois copos feitos em plástico tritã, 600 ml de capacidade, ideal para preparos quentes e gelados, quatro lâminas em inox, sistema de segurança que só permite o acionamento assim que a base estiver completamente encaixada na garrafa. Como pontos positivos, nós podemos citar que ele faz o preparo de bebidas quentes, é fácil de limpar, tritura gelo e ainda acompanha duas garrafas. Como ponto negativo, podemos citar o fato de você ter que apertar o botão e segurar durante todo o processo. O quinto é o liquidificador da Momo Lifestyle. É um mini liquidificador que traz uma proposta um pouco diferente dos outros da lista, ele funciona a bateria. Possui uma potência de 70 watts, a jarra dele é de 500 ml, o plástico que compõe as garrafinhas, a jarra, é livre de BPA. Ele é muito compacto, ele retraído fica do tamanho de uma latinha de refrigerante. Funciona sem fio e pode ser carregado em qualquer lugar por uma entrada USB. Então é extremamente fácil de você carregar aí na sua bolsa ou para o seu trabalho, para algum lugar que você tenha interesse. Conta com uma bateria de 2000 mAh. Uma carga rende até 12 batidas. Como pontos positivos, temos um equipamento super compacto, silencioso, que a bateria dura 12 batidas. Como pontos negativos, nós conseguimos ver nas avaliações que o pessoal reclama um pouquinho, às vezes, da potência ser um pouco inferior. Mas é importante lembrar que esse aparelho aqui funciona a bateria. Então, essa pode ser a explicação por essas reclamações que encontramos nas avaliações. Bom, essa foi a nossa lista. Eu espero que eu possa ter ajudado vocês. Tentei resumir aqui um pouco o mercado de mini liquidificadores individuais e portátil. Caso você tenha gostado de algum desses produtos, aqui na descrição você encontra tudo com o melhor preço. Então, não esquece de clicar aqui e conferir. Se você conhece mais algum, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que para mim é um prazer responder vocês. Não esquece de dar um like e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido.